Número de pessoas internadas com covid dispara na capital, reflexo da variante Ômicron. O dia teve novo recorde de casos conhecidos no estado. 18 barragens da Vale e em Minas vão ter que passar por intervenções depois das últimas chuvas. Governo notifica a mineradora para fazer a limpeza de áreas atingidas pela enchente do rio Paraupeba. Moradores ainda tentam se recuperar da destruição. Andar de ônibus em Santa Luzia está mais caro. O aumento de 80 centavos começou a valer hoje. Não tem lógica. Está mais caro do que a passagem de Belo Horizonte. Da periferia de contagem para o mundo e até para outros planetas. Que missão é essa? Nós seres humanos vamos tentar colonizar a Marte. Um filme gravado aqui na região metropolitana vai abrir o Festival de Cinema Independente nos Estados Unidos. Hoje é quarta-feira, dia 19 de janeiro. O MG2 começa agora. Olá, boa noite. Crianças de 11 anos sem comorbidades vão ser vacinadas contra a Covid amanhã aqui em Belo Horizonte. É mais uma ação aí para ajudar a conter o avanço da Ômicron. Vou conversar agora com a Manuela Borges. Ei, Manu, boa noite para você. O que a Prefeitura fez para evitar aglomerações? Qual foi a última medida aí?